olá 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 aqui mais uma vez aqui dando dica pra vocês aí para quem costuma estar usando o adobe photoshop e não tenho a versão cs6 instalado no computador ainda eu vou estar passando essa versão aqui cs6 sem precisar instalar é uma versão portátil já craqueado já ativado e totalmente funcional esse aqui é o arquivo que vou deixar disponível para download e para quem pedir observando que tem que pedir o link que eu não vou deixar na descrição do vídeo vai ter que me pedir para mim está enviando o link por e mail ok então eu vou estar disponibilizando aí o programa e para quem quiser e após você baixar o arquivo vocês vão descompactar ele vai ter essa pasta aqui dentro dele vocês vão abrir a pasta vamos clicar aí no no ícone do adobe photoshop cs6 e ele vai estar abrindo normalmente sem precisar de ativar nem nada correto mas só vou deixar esse link para as pessoas que comentaram o vídeo ok a versão limpa do cs6 é com todos os recursos no idioma de português e é isso aí espero que vocês gostem aí querendo o programa e deixe seu comentário e pedindo que eu estarei enviando o link por e mail ok é isso aí até uma próxima tchau